Na avenida Almirante Barroso, em Belém, mais parecia um campo de guerra. Torcedores do Pai Sandu e do América de Natal se enfrentaram em uma grande briga uma hora e meia antes do jogo entre as equipes que disputam a Série C. As imagens mostram o momento em que dois homens quebram um pedaço de concreto para arremessar contra os adversários. A polícia precisou usar armas não letais e bombas de gás lacrimogênio para controlar a confusão. Dezenas de torcedores foram revistados. Alguns reclamaram da truculência da polícia. Eu não sou terror, eu sou Pai Sandu, eu sou Pai Sandu, eu não brigo com ninguém, com ninguém. Aí a polícia veio e bateu aqui, não tinha nada a ver, nada a ver com isso. Este homem que não quer ser identificado diz que um torcedor foi atingido por uma bala disparada por um policial militar. Pegou no abdome nele que varou na costa dele, ele caiu aqui na frente da cruz. De acordo com a diretoria da torcida bicolor, o confronto já havia sido anunciado pela internet e avisado à polícia militar na quarta-feira, quatro dias antes do jogo. Nós não estávamos com interesse nenhum de confrontar a torcida adversária, bem porque nós ainda falamos no comando, se vier a torcida do América, nós colocamos até no camarote, mas torcida que não tem nada a ver com a situação, o que nós escutamos em internet, em boatos que vinham para jogar objeto para dentro do campo para prejudicar o clube, aí isso é lamentável. Ele também explica que a briga só começou por falta de apoio da polícia, que permitiu que torcedores do Remo tentassem entrar no estádio vestidos com a camisa do América. Se vier a torcida do América, nós colocamos até no camarote, agora dá 200 ingressos para a torcida do outro lado, para vir ver um jogo que não tem nada a ver com eles. O promotor de defesa dos direitos do consumidor diz que está acompanhando o caso. Nós vamos investigar, se houver responsabilidade de alguma torcida nova, recentemente construída, ela pode ser punida. E aí E aí Obrigado.